Pedro Ximene, ele já vai ligando contra-ataque e bota na metade do gramado com o Mumu Gol Mumuzinho, camisa número 20, bota para o 10 o Júnior Maguinho Tabela com o Eduardo, corta o João Vitor Lapichola Se enrola com a bola, bota para o Júnior Santos no campo de defesa Dá uma triveira na bola para o Cláudio na 80 70, perdão, Bruxo Bruno Mendes, desarmado pelo Paulo Vitor O Paulo Vitor manda para a ponta esquerda Mumuzinho, Eduardo, Mumuzinho, linha de fundo Júnior Santos corta na hora e acaba com a festa Ele manda para a metade do gramado com o Cláudio de cabeça Vamos ver se o Bruxo alcança Só faz a proteção o Ricardo Gostosão Ricardo Gostosão cobra o lateral para o Paulo Vitor Já perdeu a bola, o time de lá vai empatar Eduardo na hora e acaba com a festa e chega para desarmar Eduardo nasce aí, vai mais garotinho Ele tenta dar uma estilizada na jogada, perde para o Cláudio Olha a bomba na trave E a bola sai pela lateral O goleiro cochilou, dormiu todo mundo no ponto A bola bate na trave No bico da trave e é lateral Para o time de verde Corta, Eduardo A máquina Júnior e o Maguinho se antecipa Marco Rogério Olha a bomba Corta a Luan, Thiago Silva no parque E é lateral porque bate na rede pelo lado de cima João Victor Nassau Cobra, bota na entrada da área Faz o giro Pisa na bola, recua no campo de defesa para o Ricardo na 92 Juventus Nassau Tabela com o Paulo Vitor Tabela com a zaga E aí, Adriano? Estou voltando Estava voltando, né? Se Deus quiser Lá vai Pedro Ximene Dá uma rifada na bola Cláudio na 70 Está sem goleiro Vamos ver o Tonhão Cláudio na ponta esquerda Vai encarar a marcação Vai ganhar ali de fundo E o Ricardo corta Já cobra no Tonhão Levantou Vamos ver o que o hábito vai dar Outro esquenteio O drone sobe pela ponta esquerda Para o time de laranja Que está no prejuízo 1x0 o time de verde Olha o Juro Santo Acho que está sendo inferno, meu amigo Pedro Ximene Já manda para a metade do gramado Com o Mumu Gol O Mumu Gol Bota a bola no chão Corta o Luan O nosso Thiago Silva do parque Lava o Ronaldinho Gaúcho do parque Bruxo Brino Medi Tonhão Cláudio Empata Empata Tiro de meta A bola é cedida Para a lateral Para o time de laranja Tu te lembra qual foi o horário Que eu comecei Vitor Hugo Oi? Está com 9 Está com 9 A bola está com o Júlio Santos No campo de defesa Ele bota no ataque Com o Jovito Nassau Que faz apenas o corte Cláudio na 70 Está com pressa Bota no Bruxo Está em desvantagem Bruxo Brino Medi Sai do primeiro Ele abre na esquerda Com o Luan Lava o Thiago Silva do parque Ele bota no Tonhão É o rei dos lançamentos Ele abre o compasso Para o Júlio Santos Bate meu amigo Bate Esbarra na defesa Ricardo Gostosão Faz o corte Paulo Vitor na 98 Tenta fugir do campo de defesa Jovito Nassau Bota no Eduardo na 6 Ele sai do primeiro Sai do segundo Bota no Mumuzinho O Juninho Maguinho Tenta fazer o giro Agora Agora Na trave E é tiro de meta Que todo mundo vai usar Aplausos com o chute Do Eduardo Tiro de meta A bola já está No campo de defesa Com o Luan Ricardo Gostosão Sai do lateral O Vitor Hugo Diz que é para o time De laranja Juninho Santos Está no prejuízo Ele bota no Bruxo Breno Medi Cláudio Tenta dar um giro Um drible de corpo Encarna a marcação Esse carrinho é perigoso Esse carrinho é perigoso Seu Vitor Hugo É lateral para o time de laranja Bota na boca do gol O Bruxo Se fosse da meia altura Ele tinha cabeceado tranquilo E tinha feito o gol Se ele fosse da meia altura Tiro Oi? Se tivesse primeiro pulado Se tivesse a meia altura Ele tinha feito o gol Tiro de meta para o time De verde e limão Pedro Ximene Bota no campo de defesa Com o Eduardo É com o pé Trabalha com o Pedro Bota na lateral direita Com o Jovito Nassau Na metade do campo Bota na ponta direita Com o Vitor Com o Mumu Gol É examado pelo Luan Já bota aí E recua para o goleiro Trabalha com o goleiro O goleiro trabalha No campo de defesa 1x0 para o time de verde e limão Gol da Maquina Júnior Maguinho de fazer gols Ele já bota para o Jovito Nassau Ganha na dividida Toca no Eduardo Toca no Jovito Paulo Vitor Paulo Vitor Recua para o goleiro No campo de defesa Com os pés Rola para o Ricardo O Gostosão Ele abre o compasso Bota no Mumu Gol que perde o compasso Da bola e cede o lateral Lembramos que se empatar Tem pênaltis A bola está com o Luan Bota no Bruxo Bruno Mendes Toca no Luan Fez a jogada Eita Está na mão do goleiro Está no pé do goleiro Ele já sai jogando Com os pés Dá uma cavadinha na bola Bota no campo intermediário Com o Ricardo Gostosão Que está passando No gramado Júnior Santos Sai de lateral Faz aquela cera Bota no campo de defesa Esse time está pior Que o Palmeiras Do ano passado Só recua para a defesa Só joga na defesa Lá vai a doado Na seis Faz o lançamento Corta o capitão Tiago Silva Luan no corte Paulo Vitor Bota no chão E o Toinhão Sai de lateral A bola já está com a máquina Juninho Maguinho De fazer gol Bota no João Vitor E o Maquinho Pega no terceiro andar Já liga o contra-ataque Claudio Domina É hora do empate Bota no Júnior Santos Ele limpa Clareia Chuta E aí seu juiz Em cima da linha E acendo o golaço A bola entra na trave O que foi Vitor Hugo? O juiz deu gol O balançou Está empatado A bola entra O juiz deu gol A bola entra A bola bate na trave Bate dentro do gol Entra a segunda arbitragem Está empatado Está empatado Está empatado Balançou É chutado A bola bate na trave A bola bate dentro do gol E entra e está empatado Um a um Vamos ver quem faz o gol da vitória Trabalha no campo de defesa Com o Paulo Vitor Na metade com o Juninho Bota na cabeça do Mumu Gol de cabeça A gente vê essa cabeça lá Era gol O Juninho está na bronca Com o seu time Recupera Agora Fugira É doado Tabelou Corta o bruxo Breno Medes Agora É o segundo Olha o golaço Olha o golaço Olha o lapichola Agora está com o Jovito Na saúde Paulo Vitor Bota na ponta direita Com o Mumu Gol Bota na boca do gol Juninho domina É fazer É fuzilar A tromba No lapichola O Claudio O Claudio Recupera Na metade do campo O Paulo Vitor Dá uma letra na bola Rafa tenta fazer O segundo Tiro de meta